Você já ouviu falar sobre o filme de animação Soul? Sim, não? Bom, é sobre ele que eu quero indicar no vídeo de hoje, então chega mais! O filme Soul conta a história do professor, musicista, Joey, que sempre sonhou em ter uma oportunidade para tocar jazz, mas nunca realizou. Até que um dia ele tenha aquela oportunidade, sabe? A oportunidade ele tem. Mas o que é que acontece? Ele acaba morrendo nesse mesmo dia. Sim, triste, porém o filme fala sobre isso. Você já se perguntou o que faz de você? Você? Do mesmo estúdio de Divertidamente, Up! Altas Aventuras e Viva! A Vida é uma Festa! Aqui é o Previta, onde novas almas adquirem suas personalidades antes de irem para a Terra. Mentores como o meu ajudam a encontrar sua paixão, mas aí o que tá? Não era para eu estar aqui. E o filme mostra como as almas são preparadas até vir para a Vida na Terra, então achei uma reflexão interessante, porque a pessoa esperou a vida toda para ter uma oportunidade, e ela morre. Então mostra esse mistério aí pós-vida. Além disso, é uma animação que nos faz refletir sobre a vida, né? Já que a pessoa, a gente tá assistindo e ele realizou o sonho e morreu, então faz a gente pensar, peraí, sabe? Isso pode acontecer comigo, então eu vou desperdiçar meu tempo? Eu acho que vale, fica logo essa reflexão, né? Até só de ver o trailer você já fica pensativo. Apresentando, Joe. Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite, o show é às sete. É! Uhul! Eu fiquei com a vaga! Dorothea Williams tá pra acreditar! Você quase morreu! Oh! Oh, desculpa! Oh! Ah! Ah! Ok, ó, eu sei que você foi maravilhoso, mas até é um porre. E 22. Eu tô super de boa aqui, eu tenho minha rotina, eu fico na minha, faço meus sudokus. Eu, particularmente, gosto desse assunto, né? De vida pós-morte, de falar do mistério, o que é que acontece. E o que eu achei interessante é que no filme ele não misturou religião, ele não envolveu religião. Eu achei isso bacana, né? Porque poder ir pro lado espírito e pro lado católico. Então eu achei muito inteligente da Disney e da Pixar. Outra coisa que eu achei interessante é que a música do filme, a trilha sonora, assim, é baseada no jazz. Um gênero, assim, musical que não é tão comum. Pelo menos não aqui no Brasil. Então eu achei isso interessante porque o jazz do filme não é algo que a gente Ah, vai ter o seu nariz. Não, a gente realmente acaba se envolvendo com a música do filme. E continuando assim na parte técnica, eu também gostei da fotografia do filme, das cores, porque é engraçado como as cores vão mudando ao longo da percepção que o Joey tem na vida, né? Eu vou mostrar o que está perdendo. Por exemplo, pizza. Não tem... Sem olfato, sem paladar. Nem tato. Viu? Tá bom, eu já entendi. Nós temos pouco tempo nesse planeta. Eles precisam estar juntos. Seja você. A 22 brilhante e apaixonada. Para descobrir o melhor da vida. Eu tô aqui sabe sei lá quanto tempo. E nunca vi nada que me fizesse querer viver. Então você apareceu. Você realmente ama a vida. Tipo, eu tenho que ver isso. E apesar de ser uma animação feita para crianças, eu acredito que foi feita para os adultos. Já que são dos criadores do filme Divertidamente, né? Que também é um filme, na minha opinião, voltado assim para adultos. Esse também faz, porque tem muita reflexão sobre isso, sobre a vida, né? Porque a alma do Joey, ele acaba também encontrando uma alma que ela não tem motivação nenhuma para viver. Ela disse, pra que eu vou tratar e errar? Então tem esse balanço. É uma pessoa que quer muito viver e a outra que, tipo, tá esnobando, tá nem aí. Eu acho que fica essa reflexão mais para os adultos até do que para as crianças. Ou seja, não sei, é meu ponto de vista. E apesar do filme trazer essa reflexão sobre vida após a morte, a gente valorizar a vida, é um filme que entretém, sabe? Tem música presente, nos faz refletir, você não sente o tempo passar, digamos assim, porque realmente ele entretém, ele passa uma mensagem muito positiva. Acredito que a criança pode assistir, deve assistir, mas o adulto também, porque eu gostei da mensagem do filme, sabe? Faz a gente valorizar, pensar, pelo menos refletir um pouco da nossa vida, sabe? E valorizar cada menino que a gente tem aqui na Terra. Soul, da Disney e Pixar. O quê? Não surta, elas estão vivas. Não vai ver ninguém sofrendo aqui. Elas já vão sofrer na Terra. E vale a pena você assistir esse filme, né? Você, sua família, as crianças, você sozinho também, vale a pena sim. E eu espero que você tenha gostado dessa dica, né? Que você assiste, depois comenta comigo o que você achou. E até a próxima dica. E até a próxima dica.